Então vamos lá Olá pessoal, eu vou passar aqui hoje uma aula para mostrar para o pessoal que gosta de violão a importância do baixo em uma melodia, então vamos lá nós vamos fazer aqui agora uma melodia, uns acordes Lá menor, o pessoal que já toca violão já conhece Lá menor depois o Mi com sétima o Lá com sétima e o Ré menor então nós temos aí, Lá menor Mi com sétima, Lá com sétima e Ré menor a mão direita a princípio nós vamos tocar esse ritmo, esse dedilhado polegar, indicador médio anular juntas indicador, certo? então vai ficar o dedilhado polegar, indicador médio anular, indicador para o Mi com sétima nós vamos tocar a sexta corda depois volta para o Lá menor agora o Lá com sétima agora o Ré menor então quando a gente toca o Lá menor, que é o Am nós vamos tocar o baixo da quinta corda vamos fazer o dedilhado, baixo na quinta corda quando a gente toca o Mi com sétima, que é o E7 nós vamos tocar o baixo na sexta corda o Lá com sétima na quinta corda e o Ré menor na quinta corda nós vamos começar com uma melodia muito conhecida que é o Nesta Rua então de que maneira nós vamos tocar o Nesta Rua? nós vamos tocar dessa maneira aqui Nesta Rua, nesta Rua tem um bosque que se chama, que se chama Solidão dentro dele, dentro dele mora um anjo que roubou, que roubou meu coração Continuando Se roubei, se roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se roubei, se roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Então, essa maneira é a maneira mais tradicional que o pessoal toca essa melodia ou seja, faz o Lá menor e vai tocando o baixo Lá na hora que faz o Mi com sétima toca o baixo Mi o que nós vamos fazer aqui e propor aqui é o seguinte nós não vamos repetir o baixo mais nós vamos mudar o acompanhamento nós vamos enriquecer um pouquinho mais esse acompanhamento mas de que maneira? Através dos baixos então, como que ficaria através dos baixos? A gente tem o Lá menor então, nós tocamos o baixo Lá então, a princípio o que nós temos que entender? Quando a gente faz o acorde de Lá menor nós temos quais notas que pertencem ao acorde Lá menor nós temos o Lá o Dó e o Mi se a gente seleciona o Lá, o Dó, o Mi a gente faz o que? Um Lá menor então, a gente vai tocar de que maneira? O primeiro dedilhado nós vamos tocar o baixo Lá toca o baixo Lá e faz o dedilhado Lá depois, o segundo dedilhado nós não vamos tocar o baixo Lá mais nós vamos tocar o baixo Dó que é a terceira nota do Lá na formação do acorde então, a primeira nota toca o baixo Lá a segunda vez toca o baixo Dó e a terceira vez nós vamos tocar o baixo Mi que faz parte na formação do acorde de Lá menor então, vamos lá dedilha faz o baixo Lá agora, dedilha faz o baixo Dó que é a terceira nota depois, dedilha faz o baixo Mi vai ficar Lá Dó Mi certo? então, o Lá menor ficou dessa forma em vez de ficar repetindo o baixo Lá nós não vamos repetir o baixo Lá proibido repetir o baixo certo? então, vamos lá então, vai ficar dessa maneira aqui nesta vai ficar assim nesta rua aí, no Rua quando pronunciar Rua a gente pode colocar o baixo Dó que é a terceira nota do acorde Lá menor repetindo primeiro faz o baixo Lá nesta Rua nesta agora Rua a próxima sílaba que é Rua nós vamos tocar o baixo Mi pra não ficar repetindo os baixos vai ficar dessa maneira nesta Rua aí, a gente fez o baixo Mi mudou o acompanhamento totalmente repetindo nesta Rua nesta Rua tenho certo? quando a gente pronunciar Bosque a gente vai pro outro acorde que é o Mi com sétima ou Mi tanto faz vai pro Mi então, vai mudar então, o que acontece aqui? nesse acorde nós vamos tocar o que? em vez de tocar no acorde de Mi com sétima em vez de tocar o baixo Mi nós não podemos tocar o baixo Mi porque quando a gente estava dedilhando no acorde de Lá menor nós tocamos o baixo Mi certo? ficou dessa maneira aqui nesta Rua aí, baixo Dó nesta Rua nesta Rua aí, na próxima na próxima sílaba a gente tocou o baixo Mi agora, mudando de acorde nós não podemos tocar o baixo Mi nós vamos pro acorde de Mi maior só que agora nós vamos tocar o baixo Sol sustenido por que nós vamos tocar o baixo Sol sustenido? porque o Sol sustenido faz parte do acorde de Mi aqui, ó certo? o pessoal que já toca um pouco de violão está entendendo? será que está entendendo? o que a gente está fazendo na realidade aqui? olha aqui, ó repetindo nesta Rua nesta Rua tem um bosque ó, o que ficou? a gente tocou o baixo Sol sustenido por que? o primeiro baixo a gente tocou lá nesta Rua nesta Rua tem um bosque quando a gente pronunciou o bosque obrigado quando a gente pronunciou o bosque nós tocamos o Sol sustenido do acorde de Mi então, presta atenção na linha do baixo Lá Dó Mi Sol sustenido olha que interessante que ficou então, agora nós vamos tocar com o acorde olha lá com o acorde obrigado, gente Pedro obrigado repetindo do começo nesta Rua nesta Rua tem um bosque certo? a gente fez o bosque e tocamos o Sol sustenido agora, continuando a música que se chama que se chama Solidão nós vamos continuar na acorde de Mi só que nós não podemos repetir o baixo Sol sustenido Sol sustenido o o